Os brasileiros ainda se lembram de ideias interessantes que pareciam servir para alguma coisa e que sendo implantadas como lei geral para a nação, na ponta mostrou uma inutilidade dispensada. Como exemplos clássicos, o kit de primeiros socorros nos automóveis e a tomada de três pinos. Agora nos aparece um parlamentar mais do que disposto a obrigar os motoristas a terem um bafômetro em cada veículo para impedir de dirigir embriagado. Um besteirol com tudo para dar errado. O primeiro é que se trata de uma tecnologia de alto custo que onera a indústria e vai ter um custo adicional para o povo. Olho no olho, a intenção pode ser excelente, mas na prática tão absurda quanto fazer uma lei proibindo ficar doente. Quem vai fiscalizar o bafômetro? Garantindo que foi o condutor quem soprou. E se a engenhoca colocada no veículo antigo, como se propõe exigir, falhar e desligar o motor numa ultrapassagem. Tomara que alguém sobe, contenha essa inviável iniciativa para conter os bêbados ao volante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho